Olá meus amigos e amigas do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem hoje? Hoje, falamos aqui diretamente do distrito de Santo Antônio do Matupi, que estava almoçando aqui no restaurante Temperate. Até para quem quiser uma recomendação de um restaurante até bom, né? Dentre das opções que tem disponível aqui no 180, recomendo aqui o restaurante Temperate. Hoje é dia 1º de setembro de 2022, vou manobrar bem aqui mesmo. Essa é uma continuação do vídeo anterior, tá? Estou fazendo a gravação, iniciei hoje nesta data, né? De Humaitá, vou sair na balsa das 8 lá de Humaitá, como vocês acompanharam nos vídeos anteriores. E o destino final é o estado do Pará. Então agora são 12 horas e 1 minuto, vamos pegar a BR aqui novamente até a cidade de Apuí. Então daqui até Apuí são mais 213 quilômetros. Então pessoal, isso aqui é o distrito de Santo Antônio do Matupi, popular quilômetro 180. Muita poeira para chegar até aqui, né? A estrada está bem seca e a Transamazônica aqui é bem movimentada, né? Então uma viagem bem cansativa até. Gente, estressa muito porque não tem visibilidade, né? Muita poeira, se torna uma viagem bem desgastante, bem estressante. Seta que é bom, não dá. E é isso aí, vamos acelerando aqui. A previsão é daqui umas 2 horas já estar lá na balsa do rio Aripuanã. A estrada até lá vai oscilando entre trechos que estão bons e trechos que ainda não receberam manutenção. E é isso aí. Estamos deixando aqui o distrito de Santo Antônio do Matupi. Fica para trás. Logo mais, retornaremos aí com novas imagens para vocês. Para você que está chegando agora, não esqueça de deixar aquele like. Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Fique à vontade, viu, pessoal? Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo. Isso é bastante importante. Tchau. 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 E é isso aí pessoal Seguimos viagem aqui pela Transamazônica São exatamente 12 horas e 30 minutos Nós passamos aí Meia hora dirigindo a estrada muito ruim Trecho muito ruim Depois do 180 ali né Foi de Santo Antônio do Matupi Até na ponte do Rio Manicoré Foi muito ruim a estrada E agora deu uma melhorada Só que também Estrada boa É sinal de mais poeira né Quando está indo uma caminhonete Na minha frente Vai fazendo bastante poeira aí Trecho de estrada ruim ali atrás Consegui Ultrapassar facilmente aí Alguns caminhões Ficou bem mais fácil Mas se a gente tivesse uma estrada boa Assim era mais difícil Eles aumentam a velocidade E aí Aplica E aí Aplica E aí Aplica Vamos lá. Pessoal, faltando aí uns 27 quilômetros pra chegar na balsa do mata-mata. Estrada voltou a ficar ruim de novo. Outro trecho aí que ainda não recebeu manutenção esse ano. Então, varia muito, igual eu já falei anteriormente, né? Nunca é uma manutenção contínua. É sempre uma parte por vez. Essa região aqui, pessoal, tá bem fechada o tempo. Tanta fumaça, né? Nessa época do ano... O pessoal tem costume de... Colocar fogo no pasto, né? Pra renovar a pastagem. Aí tem muita fumaça. Tanta fumaça, né? Tanta fumaça, né? Acabou. Tanta fumaça. Pessoal, para quem está vindo aqui para a região de Apuí Para pescar nas pousadas que existem aqui Estamos nos aproximando aqui da entrada da pousada Amazon Roosevelt Pousada de pesca esportiva, bem bacana Fica bem aqui, tem esse poste pintado de verde, tem essas pedras brancas A porteira está até aberta, porque está chegando um grupo de pesca Mas então é aqui, tem estrada até lá na beira do rio Então para quem for vir para cá, já sabe onde é que fica a entrada Se por acaso não achar a porteira, você vai reto e vai sair lá na balsa Pegue informação em volta, mas daqui na porteira até na balsa Dá 5km Beleza? Eu vou tirar um dia para eu entrar aqui e gravar para vocês a pousada Eu já fiquei ali hospedado uma semana Na pousada é muito bom aqui, muito bom mesmo, super recomendo Até para quem não gosta de pescar E quer ter esse contato direto com a natureza Eu recomendo ali a pousada Amazon Roosevelt Fica às margens do rio Roosevelt Ali você consegue pescar, se eu não me engano, em 3 rios Eu sei do Roosevelt e o rio Aripua não Mas tem um outro rio também Então é pesca esportiva, pesca e solta Beleza? Logo aqui na frente pessoal, tem uma vila Que foi construído pelo DER na época Que não era nem Benite, era DER Departamento de Estradas e Rodagens Na época da construção da Transamazônica A vila até hoje aqui Nossa vila aqui foi construída justamente no período aqui do auge da Transamazônica Acho que ali abrigava os trabalhadores e tal Como era uma época de colonização E até hoje A vila é habitada Logo mais aqui na frente já fica a vila do carro Ou mata-mata É muito conhecido como mata-mata Ouita mais aqui na frente ao outro Ali você acha que aqui não получится Vamos fazer o carro Bem para a vila do carro E o carava Não dá blue Chico Tr scheint ia Tr Lembrando que do lado de cá do rio Pertence ao município De Novo Aripuanã Por mais que a sede do município Fica muito distante daqui Mas essa região aqui Pertence ao município de Novo Aripuanã Vamos torcer para que a balsa esteja desse lado Essa balsa aqui atrasa muito a viagem da gente E a balsa está do lado de lá Vamos parar aqui no restaurante do Sampaio Tomar um café Depois seguimos viagem para a balsa E é isso aí meus amigos e amigas do Youtube Vamos embarcar aqui na balsa do rio Aripuanã Que no mata matar E é isso aí pessoal Já deixei na balsa aqui do mata matar Próxima parada Cidade de Apuí Então daqui até Apuí são mais 100km Geralmente é uma viagem tranquila Da balsa até lá na cidade Tem um bom trecho aqui que eles já arrumaram E tem um trecho que eu vi que eles estão arrumando Não tem tudo para ser uma viagem tranquila Se Deus quiser Para você que está chegando agora Não esqueça de deixar aquele like Inscreva-se em nosso canal E essa força aí pessoal Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se Ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar Eu tenho o costume de responder a todos os comentários Pelo menos enquanto eu conseguir administrar Eu vou responder a todo mundo Então pode comentar, pode deixar aí a sugestão de vídeo Sempre que possível Eu vou tentar fazer isso também O pessoal já pediu, já deu algumas dicas De vídeo E eu vou Olha só Aqui tem um caminhão da Coimbra vindo Igual eu falei para vocês Nunca tem só um Só se for hoje Mas nunca tem só um caminhão Sempre eles andam em dois Então se você ver numa curva dessa Você já vai já se preparando E pode ser que tenha outro vindo ali na carteira É bom ficar ligado nesses detalhes aí De tanta gente passar medo A gente vai aprendendo algumas coisas Viu pessoal Eu acho que logo hoje Só vai ter um Mas não é normal não O normal é ter sempre dois caminhos E essa região aqui como é cheio de ponto seco É um perigo Nesses morrinhos aqui Você não sabe quem está vindo e encontra Então pessoal Agora são 14 horas E 16 minutos 14 horas E 16 minutos Quinta-feira Dia 1º de setembro de 2022 Essa é uma viagem Que começou Nesta data 8 horas da manhã Lá em Humaitá Hoje o objetivo É dormir em Apuí E amanhã cedo Pegar a estrada Com destino a Jacaré Acanga Já no estado do Pará Essa daqui é a BR-230 Transamazônica Totalmente seca Totalmente trafegável E amanhã cedo Coincendeu 5 horas da manhã A gente não seca Em um pouco Onde a gente não seca Legenda por Sônia Ruberti